Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Minha avó tem muitas joias. Só usa no pescoço. Esta frase é um mnemônico e era muito utilizado nos primeiros anos de escola para nos ajudar a lembrar dos nomes dos planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Está um pouco desatualizado, pois em 2006 Plutão perdeu seu status de nono planeta. O que significa que esse mnemônico não podia mais nos mostrar nove planetas, apenas oito. Mas e se eu lhe dissesse que pode existir outro planeta? Um objeto com cinco vezes o tamanho da Terra, flutuando nos confins do nosso sistema solar? Talvez minha avó conhecia o sentido de joia, afinal. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astium Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto exploramos as fascinantes evidências para este nono planeta, o até então não descoberto planeta X. E explicamos por que alguns cientistas preveem sua existência com até 99.6% de certeza, enquanto outros cientistas acreditam que não é nada além de mera especulação. Então, em primeiro lugar, como podemos descobrir novos planetas? Descobrir planetas pode ser uma complicada tarefa. Se eu lhe mostrasse uma imagem como esta, você imediatamente entenderia o porquê. Você consegue ver um planeta aqui? A resposta provavelmente é sim. E não estou falando apenas da Terra no primeiro plano, que é reconhecidamente um planeta muito fácil de se detectar. Marte está nesta fotografia. No entanto, parece incrivelmente semelhante às estrelas ao seu redor. Todas são simplesmente pontos brilhantes em nosso céu noturno. O primeiro desafio para mapear os céus para qualquer astrônomo é identificar qual de todos esses objetos é realmente um planeta disfarçado. Então, é incrivelmente impressionante que os primeiros astrônomos foram capazes de diferenciá-los há mais de 4 milênios, usando nada mais do que observação cuidadosa. Observando o céu noturno todas as noites e fazendo mapas estelares intrincadamente detalhados, os astrônomos babilônios foram capazes de mapear os movimentos desses corpos celestes e identificar quais orbitavam em torno de nosso sistema solar e quais permaneciam praticamente no mesmo lugar. As estrelas, estando tão distantes, não pareciam se mover, ao contrário dos planetas que estavam muito mais próximos. Uma dedução bastante inteligente. Esse método observacional foi capaz de identificar os primeiros seis planetas do sistema solar, desde Mercúrio a Saturno. No entanto, esse método falhava para identificar planetas além de Saturno. Quanto mais distante um planeta estava, mais difícil era identificá-lo a olho nu. O próximo planeta, Urano, estava longe demais para ser visto. Como tal, sua descoberta teve que esperar até a invenção do telescópio no início de 1600. Mesmo depois disso, demorou até o ano de 1781 para que Urano fosse oficialmente descoberto. E quando isso aconteceu, foi por acaso. O astrônomo Sir William Herschel estava em seu jardim na Inglaterra uma noite e procurava cometas usando o telescópio caseiro de 6.2 polegadas, quando cruzou com Urano por acaso. Ele inicialmente pensou que era um cometa, embora com o tempo ele e outros cientistas perceberam se tratar de um planeta por alguns sinais claros, como por exemplo a falta de uma cauda. Deram-lhe o nome de Urano em homenagem ao pai de Saturno, que na mitologia romana também era o pai de Zeus ou Júpiter, mantendo assim a convenção de nomenclatura. Assim que souberam onde estava Urano, os astrônomos perceberam que já o tinham visto antes. Em mapas estelares que datam de 128 a.C., havia possíveis referências a ele, embora todos o identificassem como uma estrela em vez de um planeta. Foi necessário um telescópio com uma boa ampliação de Urano para estabelecer essa diferença, e então oficialmente reconhecê-lo como planeta. Curiosamente, é aqui que a tendência muda. Não foi apenas com um telescópio que o planeta final Netuno foi descoberto. Mas sim com a matemática. Depois de algumas décadas observando Urano e traçando sua órbita, um homem chamado Alex Boulevard publicou uma tabela astronômica detalhando a órbita de Urano, baseando seus cálculos na física newtoniana. No entanto, havia um problema. Enquanto os astrônomos observaram o Urano, eles perceberam que ele não seguia o caminho que Boulevard havia previsto. Eles passaram algum tempo tentando descobrir por que isso poderia acontecer. Talvez eles tenham cometido alguns erros em suas observações? Talvez a física newtoniana não estivesse correta? Não foi até 1845 que um matemático francês chamado Urban Leverrier explicou adequadamente a solução. Deveria haver outro planeta influenciando Urano. A órbita de Urano estava sendo perturbada por algo. Essa perturbação poderia ser exata e precisamente prevista matematicamente se houvesse outro planeta puxando-a, alterando ligeiramente sua órbita. Os cálculos de Leverrier foram tão detalhados que informavam aos astrônomos exatamente onde esse outro planeta deveria estar. O astrônomo Johann Gottfried Galle buscou as coordenadas e com diferença de um único grau dos cálculos de Leverrier, ele finalmente encontrou Netuno. Assim como com Urano, rapidamente descobriu-se que Netuno não era uma descoberta completamente nova. Uma vez que tomaram conhecimento de sua órbita, os astrônomos puderam olhar para trás em seus registros e foram capazes de encontrar outras referências a ele. Embora não pudesse ser visto a olho nu, Galileu conseguiu localizá-lo com seu telescópio em 1612. Em uma segunda ocasião, Galileu até o registrou e notou que havia se movido estranhamente entre os dois registros, embora aparentemente não tenha apreciado o significado do movimento. No final, Galileu e outros que o viram acreditaram que era simplesmente outra estrela. Apenas Galileu sabia que o que estava vendo era um planeta e assim foi acreditado com a descoberta de Netuno. A descoberta de Netuno foi significativa, pois marcou a primeira vez que um planeta foi localizado em nosso sistema solar por meio de previsão matemática e não por observação. Não demoraria muito para que os astrônomos tentassem fazer a mesma coisa novamente. O que nos leva ao Planeta 9 Vamos pular para o ano de 1903. Naquela época, Percival Lowell publicou um livro onde acreditava que a existência de Netuno não explicava suficientemente as irregularidades que os astrônomos observaram em Urano e outros corpos celestes do nosso sistema solar. Lowell se convenceu de que ainda deveria haver outro planeta lá fora. Algo grande o suficiente para afetar a gravidade dos outros planetas, o que ele chamou de Planeta X. A busca pelo Planeta X tornou-se uma paixão vitalícia para Lowell. Ele dedicou anos de sua vida à busca e mesmo após sua morte, encorajou outras pessoas a continuar procurando, doando um milhão de dólares em financiamento para encontrá-lo. Seus esforços conseguiram levar à descoberta posterior de Plutão em 1930, embora este pequeno planeta anão tenha sido descartado como Planeta X porque era muito pequeno. Até hoje, depois de 100 anos, o Planeta X, ou Planeta 9, ainda não foi oficialmente descoberto. Então, por que achamos que está lá? Bem, assim como era antes de Netuno, nem todos os objetos do Sistema Solar estão orbitando como esperávamos. Isso foi enfatizado em 2016 pelos astrônomos Mike Brown e Constantin Batygin, que estudavam objetos do Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é uma região do espaço além de Netuno, cobrindo de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol. Brown e Batygin notaram que 14 desses objetos do Cinturão de Kuiper estavam se aglomerando de maneira incomum em um ponto específico de sua órbita ao redor do Sol. Eles argumentaram que isso era evidência de que algo os estava unindo, atraindo-os e puxando-os para as órbitas que vemos. Brown e Batygin continuam a reivindicar essa teoria até hoje e continuam sua busca pelo planeta que acreditam que deve estar lá. Segundo eles, o Planeta X existe com 99,6% de certeza. Se a afirmação deles for verdadeira, o Planeta X é grande. Com uma massa de pelo menos 5 vezes a da Terra, o Planeta X provavelmente orbitará entre 300 e 520 unidades astronômicas do Sol. Para um ponto de referência, isso é extremamente distante. Netuno orbita o Sol a 30 unidades astronômicas, uma unidade astronômica sendo a distância do Sol à Terra. Isso significa que embora Netuno teve 165 anos para completar uma órbita, o suposto Planeta X poderia levar cerca de 10 mil anos para completar apenas uma única órbita ao redor do Sol. Do Planeta X, o Sol apareceria tão brilhante quanto a nossa Lua, tornando-o um lugar frio e escuro mesmo durante o dia. Há algum debate sobre se o Planeta X teria se formado dentro do nosso Sistema Solar, ou se teria sido capturado pela ação gravitacional de uma estrela que passava, ou talvez um planeta órfão, apenas vagando pelo espaço. No entanto, nem todos os astrônomos estão convencidos de que o Planeta X existe. Em 2020, houve duas pesquisas astronômicas que identificaram objetos do Cinturão de Kuiper, o Ultra Solar System Origin Survey e o Dark Energy Survey. Entre as duas pesquisas, eles identificaram mais de mil objetos do Cinturão de Kuiper neste espaço, mas não observaram nenhum agrupamento ou perturbações estranhas em suas órbitas. Isso levou os astrônomos a atribuir outros fatores como explicação para as observações de Brauwe e Batygin. Talvez os 14 objetos agrupados fossem apenas viés de observação. Afinal, esses objetos são muito difíceis de se detectar. Talvez o agrupamento deles se pareça com isso por causa de dados insuficientes? Ou talvez o agrupamento seja real, mas existem outras explicações, como a ocultação gravitacional de quando o Netuno passou por essa área no início da história do Sistema Solar. Mas o que pode causar mais aflição é a pertinente pergunta. Afinal de contas, se o Planeta X está lá, por que ainda não o vimos? Graças aos computadores e telescópios modernos, é fácil verificar as áreas onde o Planeta X deveria estar. Já fotografamos vastas áreas do céu noturno em detalhes minuciosos. Embora os cálculos de Leverrier tenham permitido que Netuno fosse encontrado após apenas uma hora de busca, nenhum resultado aconteceu com os dados de Brauwe e Batygin. Eles pesquisaram dados astronômicos existentes e já examinaram mais da metade das possíveis localizações do Planeta X. Nenhum planeta foi encontrado em nenhum desses lugares. Embora projetos de ciência cidadã, como o Zoo Universe, onde você pode pesquisar dados obtidos pela missão Gaia, tenham descoberto acidentalmente uma série de anãos marrons e estrelas próximas, ainda não identificaram o nono planeta. No entanto, isso não descarta completamente a existência desse suposto planeta. Ainda existem algumas explicações sobre por que esse planeta permanece escondido. Com um período orbital de 10 mil anos, é possível que o planeta esteja escondido em uma parte específica de sua órbita, onde é difícil de detectar. Por exemplo, próximo a um aglomerado de estrelas que o obscurece com seu brilho, ou em seu afélio, o ponto mais distante em seu arco orbital do Sol, onde seria muito escuro para todos verem, exceto o maior dos telescópios. Ou ainda, sempre existe a possibilidade de que já o tenhamos visto. Assim como Urano e Netuno, talvez já exista uma fotografia do Planeta 9, mas simplesmente foi identificada erroneamente como uma estrela. Com tantos bilhões de estrelas para acompanhar, e novamente com o tempo de órbita de 10 mil anos do Planeta X, seria perdoável se levasse alguns anos para percebermos que uma estrela não estava exatamente no mesmo lugar quando fotografada pela primeira vez. E assim, a busca continua por pelo menos dois métodos. Aqueles que procuram o Planeta X pediram a ajuda do telescópio Subaru, um dispositivo poderoso o suficiente para vasculhar até os hipotéticos confins da órbita do Planeta X. Se estiver por aí, nos próximos cinco anos ou mais, poderá ser detectado. Enquanto isso, astrônomos como Brau e Batygin continuam a fazer buscas nos dados existentes, na esperança de identificar um ponto fraco em meio a bilhões que está levemente deslocado. É um trabalho tedioso. No entanto, é intrigante. Com as últimas descobertas planetárias, os astrônomos amadores foram fundamentais para encontrar os planetas em nosso Sistema Solar. Quer tenham reconhecido ou não, Urano e Netuno foram descobertos por pessoas que apenas apontavam seus telescópios para o céu uma noite. E claro, o nono planeta pode simplesmente não existir. Ou pode estar tão longe que você precisaria de um telescópio poderoso como Subaru para vê-lo. Seja vasculhando os dados ou fazendo um pouco de astronomia amadora, talvez não seja Brau ou Batygin quem descubra o verdadeiro nono planeta em nosso Sistema Solar. Talvez sejamos nós. Então, se você quer participar de um projeto cidadão para auxiliar na busca de objetos assim, comente aqui embaixo e podemos fazer um tutorial explicando o passo a passo. Pessoalmente, acho esses projetos muito divertidos e quem sabe, mesmo que não encontremos o Planeta 9, possamos ser os primeiros a descobrir outros objetos. Então é isso, o Planeta 9. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das Estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com o Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Aço no Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aço no Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos como acesso antecipado aos vídeos do canal e escolha dos temas futuros. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí